Oi amores, vamos fazer uma saladinha rápida aqui ó, repolho, repolho normal, cenoura e uma cebola e vamos usar aquela maionese viu? Salada de repolho roxo com repolho branco, cenoura e cebola. Vou cortar aqui e já volto. Ó amores, cortei aqui bem fininho, tá vendo? Eu vou partir no meio pra vocês verem, tá vendo? Eu vou fazer aqui com o restante dela. Agora a cebola, cortar igualzinho. Aí, parte também. Agora a gente vai ralar aqui essa cenoura, tá? Bem grossa. Pronto, agora a gente vai jogar ali. Ó amores, tá vendo? Agora aqui é só misturar e tá pronto. Ó, jogando a maionese. Salada pronta, amores, ó. Pronto, amor, nossa saladinha prontinha, viu? Ó. Aí aqui, vocês comem o que vocês quiserem. Colocou aqui um franguinho desfiado, já vira um sanduíche. Eu vou comer ela com comida. Comer aqui com macarrãozinho, um feijãozinho, um arrozinho e um empanadozinho de frango.